Nós temos o que? Qual que é a principal resistência hoje da reforma da Previdência? É o servidor público. Por que nós temos hoje um procedimento totalmente distinto? Porque, ao meu ver, a Previdência é só o fantasma, o monstro, são os altos salários do funcionalismo público. Na época do Dr. Fábio, meu pai, você vai ser gerente de banco ou você vai no concurso público? O que o sujeito falava? Eu vou ser gerente de banco. Porque era muito mais atrativo. Hoje é o inverso. Hoje nós temos um exército de jovens fazendo concurso público para ser juiz, ganhando R$ 36.000, R$ 38.000. E a população ganhando R$ 2.000, R$ 1.500, passando fome. E daí, o que você tem hoje? Você tem uma resistência desses servidores, dizendo o seguinte, quem se prejudica é o pobre. É mentira. O que nós temos que ter? Nós temos que ter uma reforma da Previdência para oxigenar. Porque senão a minha neta, a minha filha, por exemplo, não vai ter condições de ter o benefício. É uma questão de saúde, de necessidade, não é mais política.